Olá meus queridos amigos do LoL, peça o like, nós estamos aqui com as skins em promoção da semana. Nós temos Fiora Espada Alada e LeBlanc Sabugueiro, cada uma por 944 RP. Temos Afelhos Emissários da Escuridão por 877 RP. Jim Lua Sangrenta, Vladimir Devorador Cósmico e Zillian Frenesi Açucarado, cada um por 810 RP. Miao Kai por 742 RP. Irelia Espada Divina e Pyke Lua Sangrenta, cada um por 675 RP. Iorik Arco Celeste por 607 RP. Ramos Guardião das Areias por 536 RP. Mundo Curtindo Verão e Soraka Celestina por 390 RP cada. Gragas Caipira e Greaves Mercenário, cada um por 208 RP. Me diz aí o que você achou da loja, se você vai comprar alguma dessas skins. Muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nada de LoLzinho. Fui!